Olá pessoal Cláudio Montagem com vocês trazendo mais um vídeo ao canal e o nosso vídeo de hoje é sobre esse kit legal aqui ó é o kit Malta da marca de Móbuli e vamos seguir aqui o passo a passo de montagem vamos ao vídeo e para iniciar a montagem pessoal né tá aqui na caixa a medida dele então ele é pequeno 91 centímetros nem um metro não dá de altura tem 177 é o de altura e profundidade 36 vamos utilizar parafusadeira martelo chave philips um nível nível só para gente ver o nível do chão na hora de colocar ele para deixar ele nivelado certinho e uma faca com essas ferramentas vamos realizar a montagem do móvel sempre que eu faço a abertura né tira o plástico eu faço as embalagens com o plástico eu forro o chão que o próprio plástico aqui já coloca as ferramentas em cima né e também coloco a ferragem nesse ambiente eu acabei de fazer aqui a abertura da caixa vou retirar todas as peças para verificar né a condição dela tá tudo ok tá aqui a ferragem vamos colocar aqui como eu falei né espalhar ela aqui é isso aí eu já se aparei aqui tá vendo eu coloquei aqui todas as ferragens o que acontece durante a montagem vai conhecendo cada uma delas aqui ó essas peças aqui eu não sei se eu vou lembrar aqui né o número de todos os parafusos e algumas peças aqui no móvel o que acontece esse móvel todos eles é vem com manual de fábrica mas esse aqui o fabricante né não mandou na hora de embalar não veio o manual mas eu já conheço algumas peças aqui durante o vídeo que eu vou na descrição para vocês é porque infelizmente não veio o manual se fosse uma pessoa que ia montar pela primeira vez né se a pessoa já conhece o móvel monta tranquilamente agora para quem nunca montou já complica um pouco mas mesmo sem o manual vou dar alguma dica para vocês quando você for montar aí você vai ter com certeza manual em mão bom eu já vou iniciar a preparação pelas portas como falei para vocês eu tô sem o manual mas aqui ó é bem tranquilo vamos colocar as portas aqui aqui nessa sequência eu faço aqui ó para poder lá dar o esquadro na dobradiça mesma coisa eu vou fazer nesse lado de aqui ó colocar todas elas e aí eu já vou parafusar o parafuso que eu vou utilizar pessoal para fazer a colocação da dobradiça esse parafuso aqui no manual ele é conhecido como parafuso de letra F no manual né então agora é só parafusar todas as dobradiça é isso aí ó já fiz a colocação né de todas as dobradiça como eu falei para vocês o parafuso é esse aqui ó é fácil conhecer também não parafusar um cabeçudinho do seu manual aí o letra F aqui nas portas você vai ver essa furação dos dois lados porque você vai escolher um dos dois lados para poder fazer a colocação do puxador mas isso aqui você só vai colocar depois que a porta já estiver no local você coloca no móvel depois que você vai colocar o puxador para evitar de furar o lugar errado agora já vou preparar a gaveta aqui é a lateral da gaveta também nesse lado aqui ó onde vai ser parafusado contra fundo já parte da frente vem essa furação aqui onde vamos passar cola e colocar as cavilhas passei cola coloquei a cavilha agora já vamos fazer a colocação da cantoneira cantoneira vai ser colocada aqui você vai dividir o meio certinho dela né e vamos parafusar o parafuso que vai ser utilizado para cantoneira é esse aí ó no manual ele é o parafuso de letra a é no manual e agora é só parafusar parafusei aqui as cantoneira já vamos pegar a cola passar aqui ó na furação da frente da gaveta e já vamos encaixar a lateral da gaveta encaixou aqui ó próximo passo agora né já vamos mais uma vez que o parafuso letra a parafusar e parafusamos as laterais agora vou pegar essa peça aqui ó é que eu não lembro para funcionar no manual agora eu não lembro realmente o número dela mas você vai ver ela aqui ó né é a peça que dá certinho aqui ó que é o lado da gaveta essa peça vai ficar aqui ó e vamos parafusar ela nessa sequência aí sempre para parafusar ela você pode parafusar ela assim deitada que você tem mais apoio você coloca que você parafusa desse jeito aí ou então nessa posição aqui ó vai parafusar nessa posição aqui também você pode colocar assim é e aí você tem um apoio legal para parafusar ela aqui vai alinhar certinho né tem ficar retinho aqui aqui os dois lados e o parafuso que vamos utilizar aí ó esse parafuso aqui ó no manual ele é parafuso de letra D e com o contrafundo já parafusado vamos pegar aqui agora passar um pouco de cola é no friso e vamos fazer colocação do fundo agora encaixar ele certinho nesse friso aqui ó e fora fora né e aí agora vamos alinhar ele aqui ó certinho outro lado também né lembrando que a gaveta tem que ficar no esquadro tá vendo aqui ó tá mais aberto lá mais fechado tem que ficar ficar por igual é de fora a fora para que ela possa ter um bom funcionamento se você colocá-la fora de esquadro na hora que você colocar no armário vai ficar torta próximo passo agora vamos pegar aqui ó a corrediça né a outra aqui aqui também não precisa você bater prego aqui vamos usar o próprio parafuso que já vem para gaveta vamos alinhar certinho os dois lados aqui primeiro vamos colocar um parafuso aqui e outro cá antes de colocar parafuso você encosta totalmente o fundo aqui também totalmente e aí você vai colocar um parafuso aqui primeiro e o outro aqui e esse parafuso que vamos colocar na corrediça esse aqui ó tá vendo amarelinho maiorzinho no manual letra C vamos colocar aqui agora para vocês verem tô sempre perto com a mão aqui mas eu já vou colocar aqui a linha certinho parafusar um para você entender bom olha aí eu coloquei um parafuso aqui o outro aqui é aqui ó vamos colocar mais três parafusos nessa parte aqui para isso antes antes de parafusar aqui né a gente vai ter que ó alinhar aqui o fundo porque ainda não coloquei o parafuso aqui não tá vendo aqui na frente coloquei só lá atrás para segurar por enquanto eu já vou colocar os três daqui para deixar essa parte do fundo certinho e com os três parafusos aqui já colocado agora sim eu vou colocar o daqui e esse daqui ó eu acabei de colocar daqui tá vendo isso aqui aqui também essa parte aqui da gaveta já tá ok para finalizar vamos fazer agora a colocação do puxador a furação já vem feita aqui ó como podem ver tá vendo a furação agora já vamos pegar aqui o parafuso de letra D mais uma vez e vamos colocar aqui no furo que já vem feito de fábrica tá vendo os dois lados aqui ó e agora é só parafusar o puxador é feito esses passos né a gaveta já está pronta o próximo passo agora eu já vou fazer a preparação da base aqui a base né do armário você vê aqui ó esse aqui é o lugar de parafusar o pé o parafuso de colocação do pé se estão vendo aqui ó vem quatro parafusos dessa cor diferente ó esse parafuso aqui se não me engano no manual ele é parafuso H1 é isso mesmo H1 então são esses quatro parafusos que a gente vai utilizar para fazer a colocação do pé vamos colocar aqui ó dessa maneira e o próximo passo é parafusar os pés parafusei os quatro pés você vê que ele fica no beiral aqui que é para esperar a lateral né ela vai encostar nessa parte aqui e aí ela tá quase pronto só que ainda falta a gente preparar as cavilhas né vamos fazer a colocação de cavilha tem aqui tem um furo aqui ó outro furo aqui vamos colocar a cavilha desse lado e aqui também lembrando que a cola a gente só utiliza na gaveta se você colocar a cola aqui ó e um dia você precisar desmontar esse móvel você não vai conseguir então a cola ela utilizada apenas na gaveta se você quiser utilizar e fica por sua conta mas um dia você não vai conseguir desmontar mais o móvel e agora vou fazer a preparação das duas laterais que a lateral direita e lateral esquerda a lateral direita que é número 11 essa aqui ó o número 11 e a outra né lateral esquerda é a número 12 e a preparação delas são iguais aqui eu vou fazer a colocação das ferragens né na parte de cima tem aqui aqui eu vou mostrar para vocês a corrediça já vem a marcação da corrediça aqui se você for olhar direitinho a corrediça só de um lado mesmo nessa parte aqui ó a furação tá aqui é só alinhar aqui no segundo furo né o furo menor alinhou já vamos parafusar o parafuso que vai aí é o parafuso de letra A e esse parafusinho agora dobradiça tá vendo o calço da dobradiça já vem a marcação vamos seguir também a marcação colocar aqui ó o parafuso é esse aqui o cabeçudinho letra F o lado de cá a mesma coisa vamos posicionar ela aqui ó colocamos ela a parte de cima aqui ó vamos colocar essas cantoneirinha um aqui e outra nessa posição o outro lado a mesma coisa agora na parte de cima aqui vou mostrar para você entendeu aqui é o parafuso da cantoneira na parte de cima tá vendo essa furação aqui ó aqui vai vai entrar cavilha mas não agora vai ser os cavilha passante não essas cavilha pequena não coloca agora não pessoal porque vai ver os cavilha passante de cima para baixo que a gente vai encaixar depois aí você vai entender né no momento agora não coloca cavilha nessas duas furação já preparei aqui as duas laterais né que a número 12 e número 11 laterais de baixo lateral direito lateral esquerdo pode ver aí aqui ó todos os acessórios colocaram tá vendo tudo já colocadinho a parte de cima aqui ó agora aqui ó tem a furação né que eu falei para você de cavilha tá vendo só que essas cavilhas não coloca agora a gente vai ser colocada depois porque na verdade elas são a cavilha passante é só essas cavilhas aqui ó elas são grande né ela vai atravessar né essa parte aqui ó e vai pegar essa parte de baixo com a parte de cima mesmo tempo vocês vão entender depois a explicação melhor preparando agora as duas laterais superior né as duas laterais de cima essa aqui é a lateral direita e a lateral esquerda para a preparação dela né mesma coisa lá de baixo na marcação vamos colocar o calço na dobradiça e parafusar o outro lado aqui ó a mesma coisa calço na dobradiça né e vamos fazer colocação do parafuso e já coloquei os calços os dois lados né a parte de baixo das laterais aqui a parte da frente tem acabamento né uma coisa importante aqui tá vendo a cavilha maior menor esse armário aqui as duas vão ser maior aqui embaixo porque alguns modelos é uma grande uma pequena mas esse modelo aqui são as duas grande na parte de baixo porque ela vai passar nesse furo aqui que é vazado bom pessoal para ficar melhor para vocês entenderem né com relação ao manual essa aqui ó é a lateral direita superior e a lateral esquerda né o que acontece é para ficar melhor para explicar para você eu baixei aqui o manual eu tava preparando ela aqui mas baixo manual para você entendeu a lateral direita número 13 a esquerda 14 ela já está preparada né vocês viram eu mostrei para vocês preparação dela era só colocar os calços em cima e escravilha na parte de baixo o que acontece aqui ó escravilha embaixo só aquela escravilha passante que a escravilha maior aí já coloquei ó porque ela vai atravessar essa escravilha aqui ela vai atravessar essa parte da furação aqui ó que é uma parte que vocês vão entender depois bom pessoal para vocês ter um entendimento melhor eu acabei baixando aqui ó o manual dele baixei em outro aparelho aqui e aqui vou estar mostrando para vocês relação das peças que a gente terminou de preparar agora peça 13 e peça 14 né que é as duas laterais de cima agora eu já vou preparar essa aqui ó a número 2 essa peça número 2 aqui e a número 2 é e a número 6 elas são praticamente iguais tá vendo número 6 aqui ó que é o tampo e a número 2 que essa base aqui elas são essas aqui ó a única diferença é que número 2 vem com duas furações tá vendo que exatamente a furação que vai receber essa peça aqui ó a número 7 e a peça de número 8 então a número 2 embaixo e a número 6 que essa aqui é na parte de cima a preparação delas é só você colocar a cavilha nos quatro cantos dela e ela já vai estar preparada e agora aqui eu vou preparar essas duas peças aqui ó 3 e a 4 que é o batente e a parte de trás aqui tá vendo o número 3 na frente e a 4 que são essas duas aqui ó a preparação dela é só você vou colocar cavilha uma na parte de aqui embaixo embaixo é uma cavilha e a marcação aqui ó parafuso já a parte de cima é duas cavilhas já vem a marcação já coloquei tá vendo duas cavilhas e agora para acrescentar aqui vamos colocar uma cantoneira aqui e a outra aqui e ela já vai estar preparada e preparando agora essa aqui ó peça número número 20 tá vendo ela aí número 20 olha ela aqui ó tá vendo essa furação aqui é a furação que vai segurar essa plateirinha aqui número 8 preparação dela também é só você colocar a cavilha nos dois lados e ela já vai estar pronta e eu vou preparar aqui ó essa peça aqui ó de número 29 tá vendo 29 que é essa travessa frontal ela aqui ó essa parte tem acabamento para frente né essa parte crua aqui ó por dentro vamos colocar uma cantoneira aqui e e outra aqui ó e agora é só parafusar e ela vai estar preparada agora vou preparar essa aqui ó a número 7 tá vendo esse número 7 aqui ó essa divisória essa aqui ó a preparação dela é cavilha embaixo da mesma forma que as outras parte de cima também cavilha essa furação aqui ó essa furação que vai receber a aqui ó número 20 ó tá vendo e essa outra fração aqui ou para ver melhor lembrado se a fração de baixo vai ser colocado aqui ó esses pininho plástico que é para a gente colocar essa prateleira aqui o número 21 que ela é móvel que essa aqui olha só outra vai ficar aqui em cima desse jeito então a gente vai colocar esse pininho aqui é só pegar o martelo da batidinha que ela encaixa e até esquecido essa daqui ó que a peça de número 8 ela também vai pegar esse pininho também ó vamos colocar eles aqui aqui é a outra parte que vai receber a prateleirinha número 21 bom é isso aí pessoal até agora tá dando tudo certinho né o fabricante não mandou o manual como vocês viram aí e eu estava preparando aqui mas o que eu percebi que a explicação sem o manual para vocês entenderem fica um pouco ruim então acabei baixando o manual e estou aqui preparando já preparei todas as peças agora vou iniciar a montagem né para você está entendendo aqui o passo a passo lembrando galera aqui nosso canal é novo e eu peço a colaboração de vocês aqui possa estar me ajudando ajudando o cláudio montagem aqui tá é se inscrever no canal deixando seu like aí tá bom isso nos incentiva a trazer mais vídeo tá legal vamos lá da continuidade para iniciar né já a montagem tá aqui ó tá aqui a base vou pegar aqui a lateral essa aqui é a lateral ó a direita vou botar ela aqui e aqui tá lateral esquerda você pode começar qualquer uma né não vai ter diferença essa furação aqui ó vai encaixar com a cabira né então vamos encaixar ela aqui ó a gente parafusar já encaixei ela agora vamos parafusar né gente são dois parafusos o parafuso é esse aqui esse amarelinho no manual é o parafuso de letra H né então agora é só parafusar vamos parafusar esse lado em seguida fazer a mesma coisa encostar outra lateral aqui e parafusar ela também eu já coloquei as duas laterais já parafusada agora vamos colocar o batente daqui ó né e o de trás o da frente não é fácil de saber da frente esse aqui ó chegava que tem essa marcação aqui furaçãozinha o outro aqui também ó que é para gente colocar essa corrediça aqui ó mas a corrediça vai depois não coloca agora só para você entender esse furo aqui ó tá basicamente no meio tá vendo no meio esse aqui tá na frente essa que tem o furo no meio é a que vai aqui em cima vamos colocá-la aqui e já vamos parafusar por baixo a outra mesma coisa vamos encaixar ela aqui na furação entendeu e parafusar por baixo e essa parte de baixo a parte de balcão né do armário já tá pronta e olha aí a parte de baixo né tá ok ó já levantei ela que é exatamente essa parte aqui ó já tá pronta agora vamos preparar colocar essa parte de cima e a preparação da parte de cima eu vou pegar aqui essas número 2 que é essa base aqui número 2 né e eu vou parafusar número 13 nela a número 2 como falei para vocês ela tem essas duas furação né que é a parte de baixo já vou pegá-la aqui ó encaixar nessa furação aqui e já vamos parafusar e já parafusei a lateral direita agora vamos colocar a divisória né essa parte tem um pininho assim ó vamos encaixar nesse furo aqui parafusar por baixo e com a divisória já parafusada agora vamos pegar número 8 e vamos parafusar aqui ó por baixo e com a número 8 já parafusado agora vamos pegar essa aqui ó agora vamos pegar essa aqui ó que é a número 20 né e vamos encaixar essa furação do meio aqui ó tá vendo com essa aqui e essa aqui com essa aqui vamos colocar aqui primeiro a gente encaixa esse lado aqui primeiro depois que encaixar aqui ó a gente encaixa esse lado e parafuso aqui e também aqui e com essa parte aqui né já parafusado agora vamos colocar né a lateral do lado esquerdo já tá aqui no jeito vamos encaixar essa furação com essas duas aqui ó nessa posição aí encaixar e parafusar e essa parte aqui ó já está preparada né vamos agora da continuidade pegar o patente essa parte aqui que tem sem acabamento vamos colocá-la aqui ó tá vendo a furação ali a outra furação aqui vamos encaixar ela aqui e vamos parafusar ela aí ó com o patente já parafusado agora vamos colocar o parafusinho tá vendo aqui ó da cantoneirinha uma aqui e outra aqui ó para deixar ela fixa aqui ó agora vamos colocar né o tampo que essa peça de número 6 olha ela aqui ó vamos encaixar aqui aqui né e o meio parafusar de cima para baixo e o tampo para de cima já parafusada agora aqui ó tem o tampo né tampo do balcão que é esse aqui como vocês viram né ele é vazado aqui ó tá vendo o furo ó aqui também porque ele vai encaixar aqui ó nessas corredinhas é cavilha né pegar aqui no furo da cavilha e vai atravessar olha aí já encaixei ó tá vendo as cavilhas que tava aqui aquela passante atravessou o tampo e já tá passando aqui ó agora vamos parafusar aqui por baixo né esse passante aqui tá vendo essa cavilha que passou é a que vai encaixar nessa parte aqui né porque agora vamos parafusar por baixo trazer ela e encaixar aqui em cima bom essa aí como falei para você né só que a parte de cima a parte superior a parte de baixo agora vamos casar né essa aqui com aquela lá bom para isso né eu já vou pegar essa parte aqui ó se você tiver em duas pessoas pequeno mas duas pessoas vai ter mais fácil mas leve leve uma pessoa sozinha tá no conceito tranquilo vamos casar ele aqui ó na furação certinha vou colocar a cavilha com o furo da lateral de baixo casou aqui ó vamos casar o meio aqui também ele encaixou pessoal tá encaixadinho agora aqui tá encaixado ó aqui tá dando uma claridade ali da janela né vou virar de lado para vocês verem melhor aqui agora vamos parafusar ali por baixo ó bom agora vou parafusar por baixo aqui ó né aqui também vou ligar aqui um flechezinho para ficar melhor para vocês aqui ó tá vendo agora aqui ó tem uma coisa importante que eu esqueci tá vendo aqui essa cantoneirinha que vai aqui nessa base aqui a divisória assim ó ela tem que ficar bem no canto e eu coloquei aqui no meio tá vendo a furação na hora me passei mas tem que ficar aqui na parte de trás porque ainda tem esses acabamento ó esses acabamentozinho ele vai ser colocado aqui ó tá vendo então a cantoneira aqui na frente tá atrapalhando esse acabamento que vai vir aqui então essa que vai aqui na frente né a cantoneira tem que ficar um pouco mais atrás é igual aqui ó aqui eu lembrei deixei na distância certa né o outro lado lá também mas essa do meio esqueci e coloquei ela muito para frente eu acabei de parafusar o tampo por baixo né como eu falei agora tem um batentezinho que essa madeirinha que vai encaixar ela aqui ó vai ficar retinho aqui desse lado encaixado aqui e outro lado aqui também ó fica certinho aqui ó nessa posição aí já vamos parafusar ela por baixo aqui ó tem outra menor que vai desse lado aqui também ó vamos encaixar ela aí parafusar tá vendo nessa posição aí o parafuso é esse aqui ó letra D o mesmo parafuso puxadores com os batentes já parafusado nosso próximo passo agora vai ser fazer a pregação do fundo para realizar a pregação do fundo aí agora fica a seu critério né de onde começar eu gosto de começar aqui pelo meio né dependendo do móvel esse aqui a gente pode começar por baixo não vai interferir nada eu vou começar pelo meio porque eu gosto de pegar logo esse meio aqui ó e já alinho né deixa essa aqui no nível com fundo essa aqui também e aqui ó tá vendo essas duas maiores essa mais fininha né mais estreitinha aqui ó é aqui no meio a mais larga que a folha maior aqui na parte de cima já essa folhinha aqui ó menorzinha nessa parte e a outra vai nesse lado aqui como eu falei né eu vou começar por aqui ó se você quiser começar por baixo também não vai ter problema porque eu já acostumei eu gosto sempre de começar por essa parte do meio para mim começar lá pelo meio né eu coloco aqui um preguinho tá vendo de espera divido o meio certinho aqui ó dela o meio certinho coloco um preguinho mesma coisa aqui ó preguinho aqui eu já vou pegar agora o fundo ó vou colocar em cima desse preguinho o outro lado também e já vou agora né centralizar aqui as pontas o lado de cá também deixar tudo alinhadinho e já vou fazer a pregação desse fundo nas laterais só as laterais depois essa parte de baixo e aqui eu deixo para depois é isso aí eu já fiz a colocação da primeira folha do fundo né como falei peguei só aqui as laterais a outra lateral aqui ó pegadinho né agora aqui esse meio né o que acontece eu gosto de alinhar ele certinho eu vou levantar um pouco essa parte aqui ó levantar um pouco ó pode ver a distância que tá né quando levanta um pouco aqui ó para me pregar ele no nível certinho de fora a fora eu sempre levanto ele um pouquinho e deixo ele nivelado com o fundo a parte de cima a mesma coisa talvez se você olhar aqui ó pode ter um pouquinho mais aqui e um pouquinho mais aqui ó aí essa parte do meio ali normalmente ele ó desce um pouco tá um pouco descido então antes de pregar eu dou uma levantadinha nessa aqui um pouco ó levanto ela um pouco para ela ficar rentinha com ela aqui de fora a fora se ela já estiver certa né que é o caso dessa aqui eu tô vendo aqui que ela tá certa ó tá torta não então aqui você já pode pregar sem precisar levantar essa aqui ó mas as vezes acontece ela tá um pouquinho descida então você vai e levanta aqui ó para poder pregar ela retinha essa aqui não vai ser necessário não tá certinha já agora aqui né vou dar sequência vou colocar já o fundo de cima e pregar também lembrando que eu gosto de fazer a marcação onde tem aqui o prateleiro tá vendo tem essa parte aqui no meio tem essa aqui ó e eu gosto de bater prega aqui também para poder dar mais estabilidade né o fundo ficar bem pregadinho não ficar aquela aquele vão no meio olha aí ó já fiz a colocação né do fundo na parte de cima mas eu só preguei as pontas é só as pontas pregadas aqui ó eu vou pegar ela aqui aí afastar um pouquinho assim ó para poder ver onde tem a prateleira entendeu aqui para entregar aqui desse lado aqui ó como vocês verem aqui essa marcação tem aquela prateleirinha então aqui ó tá vendo olha lá a prateleira lá dentro se você ver vou pegar um lápis aqui e vou marcar ó olhando aqui marcar o lugar que eu vou pregar a mesma coisa aqui ó tem uma divisória aqui no meio eu vou pegar o fundo aqui afastar ele né e olhar por baixo onde ele tá ó e fazer a marcação para me pregar se você quiser também você pode olhar por cima quer ter mais fácil a gente vai banquinho alguma coisa você sobe e dá uma olhinha de cima para baixo ó para você arriscar de lápis né no lugar e você fazer aquela pregação para ficar bem vedadinho acabei de pregar o fundo de cima né já coloquei os pregos laterais ó onde eu falei aqui no meio né onde tinha a divisão fiz a marcação de bater prego na prateleira agora aqui ó a divisão entre um fundo e outro vamos colocar aqui essas taxinhas tá vendo essas taxinhas com prego é só você colocar nessa posição aí ó e pregar entre um e outro aí para segurar os dois fundos ao mesmo tempo fazer essa sequência aí vai ter ela aqui também ó entre esse fundo aqui e aqui na parte do meio também vamos usar essas taxinhas o próximo passo agora eu vou pegar o fundo aqui o menor e já vou pregar ele aqui ó antes de pregar o fundo daqui né o menorzinho eu fiz aquilo que eu falei para vocês ó eu levantei um pouco aqui ó e preguei tá vendo ó coloquei um preguinho aqui ó para poder essa parte do tempo ficar certinha se eu não fizesse isso ele ia ficar meio barrigado então eu coloquei ele posicionado certinho ó e bati um preguinho para ele ficar retinho com o fundo fiz a colocação do fundo menor para finalizar agora eu vou encaixar esse outro fundo ali ó e fazer a pregação dele a pregação do fundo concluída com sucesso né próximo passo nosso agora eu vou encostar aqui ó no local que ele vai ficar na casa aqui o cliente ainda tá reformando né pode até deixar no meio se quiser mas encostar um pouquinho aqui o cliente tá reformando aqui essa casinha olha aí ó o garoto de frente o próximo passo agora para concluir aqui ó vamos fazer a colocação da corrediça né deixei ela por último aqui porque é só a gente posicionar com essa furação aqui parafusar ela aí acabei de fazer a colocação da outra corrediça aí já podemos colocar aqui ó a gaveta né a gaveta é só você encaixar aqui rodando com rodando olha aí encaixou aqui o outro lado ali também e a gaveta ó já está pronta funcionando 100% tem a prateleirinha móvel né que é aqui no meio só vamos encaixar ela aqui ó próximo passo agora né fazer a colocação das portas bom é isso aí né nossa montagem está quase concluída né falta pouca coisa agora vou colocar só as portas para a gente concluir nosso serviço de hoje mais uma vez aqui eu gostaria de pedir a ajuda de vocês aí que possa estar se inscrevendo no canal Cláudio Montagem pessoal né criei esse canal há pouco tempo aí com o objetivo de ajudar as pessoas né um conhecimento que eu tenho e fico muito grato quando eu vejo as pessoas se inscrevendo e comentando lá né deixando seus comentários sei que os meus vídeos às vezes é um pouco demorado mas é que eu gosto de deixar bem detalhado para que a pessoa possa entender né tem bastante vídeo legal no YouTube aí mas alguns não tem alguma explicação né bem legal só começa a colocar lá e tal eu gosto de ensinar o passo a passo realmente onde vai cada parafuso a numeração dos parafusos para que você que nunca montou possa entender como é feita a montagem tá bem então peço que vocês possam estar se inscrevendo aí deixe seu like nos incentiva ainda mais a trazer novos vídeos tá bem vamos lá continuar agora né colocação das portas bom as portas estão aqui ó e a colocação delas é bem simples você vai entender né que você vai ver aqui já espaço embaixo da gaveta você vai ver que o espaço embaixo da gaveta vai ser essa aqui ó mais larga tá vendo essa aí ó aí você vai ver essa estreitinha tá vendo uma mais estreitinha que é essa aqui essa estreitinha ó ela vai ser aqui ó nessa parte ó você já tá vendo aqui a dobradiça dela vai casar certinho com essa aqui né então é nessa posição que ela vai ficar para fazer a colocação das portas é algo bem simples né é só você casar aqui ó a dobradiça com calça né levar até o final ó entendeu ela tem que encaixar encaixei errado ali tá vendo aqui com uma mão só é um pouco complicado mas aqui ó ele tem que encaixar por dentro é que na verdade não tinha observado mas o parafuso aqui tá um pouco pra dentro voltar um pouco esse parafuso aqui ó prontinho olha aí ó voltei um pouco o parafuso agora vamos lá mais uma vez aqui ó você vai encaixando aqui ó agora sim ó tá vendo encaixou ó você vai apertar esse parafuso aí a mesma coisa na parte de baixo encaixar e apertar ele com essa porta aqui já encaixada né vamos fazer agora a colocação das outras vamos olhar o espaço de cada uma delas e encaixar já fiz a colocação das quatro portas agora você lembra que eu tinha falado no início do vídeo né que elas vem a marcação ó aqui embaixo para puxador e aqui também e o puxador deixa para colocar por último exatamente porque para você não confundir e colocar no lado errado então agora sim vamos colocar o puxador ó as duas portas de cima na parte de baixo e as portas de baixo é claro né vamos usar a furação de cima aí aqui ó como essa porta aqui tem marcação em cima né e embaixo não vem marcado dos dois lados então aqui na hora que você for colocar o parafuso né o próprio parafuso ele já vai fazer o furo automaticamente não precisa nem você usar uma broca para furar aí ó você vai pegar aqui a parafusadeira ou a chave que você for utilizar né e aqui ó o parafuso já sai do outro lado agora é só colocar o puxador com todas as portas no lugar puxador já colocado né agora vamos fechar aqui ó porque a montagem ainda não está concluída não basta você colocar a porta no lugar uma parte muito importante agora que é a regulagem vou fechar aqui para vocês verem ó olha só a diferença que está aqui tá vendo ó tá longe ó distante olha essa abertura está muito grande né essa abertura aqui vamos aqui na parte de cima tá vendo essa abertura ó aqui também tem um dente o que a gente precisa fazer é vamos jogar essa porta para frente um pouco para diminuir essa abertura aqui ó para a gente jogar ela para frente vamos pegar aqui a chave philips esse parafuso aqui é o parafuso de regulagem quando você aperta ele ó ele joga a porta para frente jogando ela para frente vai diminuir o espaço aqui tá vendo já diminui o espaço essa aqui é a mesma coisa vamos jogar um pouquinho para frente inclusive quando você faz aqui ó além dela jogar a porta para cá aqui em cima ela vai subir um pouco que ela porta essa pedaço aqui lá vem né conforme lá vem a porta sobe é tanto que aqui ó vou mostrar para vocês ó tá vendo essa diferença aqui ó ela vai diminuir um pouco aqui ó vou tirar essa diferença um pouquinho conforme eu aperto aqui aqui ó a porta eu falei ela vem para cá e ela sobe ó tá vendo de cima ó já diminui bastante ó tá vendo tá bem pouquinho para tirar essa diferença aqui ó agora que essa porta aqui está mais alta basta você folgar um pouco aqui ó os parafusos do calço folgou ele você desce ela aqui um pouco você vai descer um pouquinho aí apertar de novo fazendo isso provavelmente agora ela já vai estar na mesma altura da outra porta vamos ver aqui olha aí pessoal tá vendo ó só um segredo da montagem é a regulagem basta você ter paciência que vai dar tudo certo aqui já tá numa distância boa entre as portas você já pode deixar nessa distância aí ó aqui já tá regulada vamos fazer agora o mesmo passo a parte de baixo vou jogar essa aqui um pouco para frente essa aqui também um pouco para frente né deixar o espaço aqui ó por igual de cima e embaixo para poder ficar tudo alinhadinho olha aí ó a parte de baixo né que faltava regular já regulei vocês veem aqui ó já tá na mesma distância né de cima e embaixo mesma distância aqui ó então já tá reguladinha ou seja a montagem do móvel já tá concluída com sucesso né olha aí a portinha aqui ó como eu falei é um armário para quem tem pouco espaço às vezes você mora num local apertadinho né apartamento e tal esse aqui é um armário que vai cumprir suas necessidades né para você guardar seus alimentos prato, copo né olha aí mais um espacinho a outra porta aqui tem uma colmeiazinha aqui para você colocar seu litro de vinho aí tá aí ó montagem realizada com sucesso espero que vocês tenham gostado né da dica de montagem é um armáriozinho para quem tem pouco espaço realmente muito legal ele prontinho prontinho pessoal é isso aí mais uma montagem realizada com sucesso olha aí o cliente vai ficar satisfeito com seu produto bem montadinho tudo ajustadinho reguladinho quando você trabalha com amor né o trabalho fica bem feito é isso aí né então eu espero que vocês tenham gostado das dicas de montagem mais uma vez eu peço que vocês possam estar se inscrevendo aí no canal Cláudio Montagem dá esse apoio para mim aí galera tá bom quanto mais você se inscreve mais me motiva a trazer mais vídeos e eu tenho muita coisa para trazer para vocês tá legal então aguarde aí aguarde aí deixe seu like um abraço a todos fique com Deus e até o nosso próximo vídeo fui